Por que esse peixe custa milhões de dólares? Eu aposto que você nunca imaginou que o atum que você come aí de boa na sua casa já foi comprado por mais de um milhão de dólares. E não é só isso, mas existem diversas coisas comuns no nosso dia a dia que em algumas ocasiões custam uma fortuna. E é exatamente esse o vídeo de hoje. Coisas que parecem comuns, mas que custam muito dinheiro. Então, bora pra lista! Sem dúvida, a Barbie é uma das bonecas mais famosas do mundo. E eu aposto que toda menina, quando criança, queria ter uma Barbie para brincar. Até aí tudo bem. Mas e se eu te contar que existiu uma Barbie que custava o valor de 8.500 dólares? Pois é, isso hoje em dia seria mais de 35 mil reais. Ela chegou a esse preço em 1999 e custava esse valor absurdo, pois vinha com 160 diamantes espalhados em seus acessórios. E aí, você pagaria esse preço por uma Barbie? Velho, a gente já sabe que o mundo mudou completamente depois da invenção da roda, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. De lá pra cá surgiram os carros, motos e suas variações. E claro, a famosa bicicleta. Mas eu já vou direto ao ponto. Tá vendo essa bicicleta aí, da marca Trek? Um cara, em um leilão ocorrido na Europa há alguns anos atrás, pagou nada mais, nada menos que 200 mil dólares por ela. Que convertendo para o real, fica mais de 800 mil reais. E olha que ela não tinha nenhum acessório que aumentasse a sua velocidade, ou algo nesse sentido. O que fez ela causar esse altíssimo preço foi a sua pintura, feita pelo aclamado artista japonês Yoshito Nara. A caneta é um dos itens mais consumidos do mundo. E existem diferentes versões e valores. Mas a pergunta é, quanto você estaria disposto a pagar numa caneta? Comenta aí. Esse acessório, em algumas ocasiões, pode custar uma grana alta. E um exemplo que eu posso citar aqui, é uma das canetas mais caras do mundo. A caneta Titanic. Que como o próprio nome sugere, foi criada para homenagear o famoso navio. Tá, mas vamos para o que interessa. Quanto custou essa caneta? Então, o seu valor foi de aproximadamente 20 mil dólares. E o motivo desse preço foi porque para sua fabricação, foram usados pedaços encontrados do próprio navio. E se eu te falar que um relógio pode custar mais do que um iate e um carro juntos? Bem, é exatamente esse o caso do relógio Patek Philippe Platinum World Time. Que se acredita existir apenas uma unidade e quando foi lançado no ano de 1939, era considerado o relógio mais caro do mundo. Feito completamente em platina, este exemplar extremamente raro, foi vendido por um preço pouco mais de 4 milhões de dólares em 2002. O Pente é um acessório presente em toda a residência brasileira e do mundo, claro. Aqui no Brasil, por exemplo, podemos encontrar vários modelos por valores baixos e mesmo assim, cumprem bem a sua função. Mas, para quem pode, existe um Pente que custa cerca de 9.700 dólares, que fica quase 40 mil reais aqui no Brasil. E ele custa tudo isso porque é banhado a ouro. É muito difícil encontrar alguém hoje que já não teve pelo menos um celular na sua vida, né? Com isso em mente, muitas empresas criam e apresentam novos modelos para atrair compradores. Um exemplo que não é tão acessível para todo mundo é o iPhone, que aqui no Brasil custa preços bem salgados. Mas, meu caro amigo, o preço de um iPhone não chega nem perto do preço de um dos celulares mais caros do mundo, o Nokia Arte 8800, que custa atualmente 134 mil dólares. Ele não possui nada inovador. Esse preço bem fora do comum é por causa que esse celular é coberto por cerca de 18 quilos de ouro branco e possui diamantes de cor branca e rosa. Bem, eu já quero começar aqui perguntando qual a sua pizza favorita e quanto você paga nela. Eu, por exemplo, gosto muito da pizza de calabresa acebolada e ela custa 42 reais aqui perto de casa. Porém, existem lugares pelo mundo que oferecem pizzas deliciosas, mas com um preço bem salgado. É o caso de uma pizza na Itália, chamada de Pizza Lois 13, que custa 12 mil dólares. Ou seja, mais de 45 mil reais numa pizza. É isso mesmo! A pizza tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e é obrigatoriamente servida em casa. O próprio chefe de cozinha vai até a sua casa e cuida de toda a preparação, desde os pratos e talheres até a montagem dos ingredientes e cocção da pizza. A cobertura é feita com sal rosa australiano colhido nas margens do rio Murray, três tipos de caviar ultra raros, camarão vermelho de achiaroli, lagosta e um tipo de camarão encontrado no Mediterrâneo chamado esquilamantes. Além disso, o pacote também já inclui as bebidas. Entre elas será o conhaque mais caro do mundo e um champanhe. O que você pensa quando falamos a palavra atum? Sushi, comida pra gato ou japão? Se você falou algumas dessas opções, você está correto! O peixe conhecido popularmente como atum é extremamente apreciado na culinária japonesa para a produção de sushis. Sem contar que nos últimos anos, a comida para gatos é feita com base em porções desse mesmo peixe. Então, até aqui tudo normal, certo? Porém, um dono de uma rede de restaurantes no Japão chamado Kivoshi Kimura resolveu ir até um leilão em janeiro de 2019 e deu um lance de nada mais, nada menos que 3,1 milhões de dólares em um único exemplar de atum que pesava cerca de 278 quilos. O atum foi pescado na costa da prefeitura de Yaomori, no norte do arquipélago japonês e diversas características elevam o seu preço, como a sua raridade, o seu sabor, a cultura local e, claro, o seu tamanho. Mas e aí, você conhece outro item comum do dia a dia e que existem exemplares que custam uma fortuna? Se sim, escreve pra gente aí nos comentários. Quem sabe não fazemos uma parte 2 desse vídeo? Além disso, se você ficou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e se quiser mais curiosidades como essa, se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima!